E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 4 da Monte Tia Pot. Vamos lá então. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, próximo pedido a gente faz aqui a fase 1, 2, 3, 4, 5, fase 5 da Monstia Pot. Valeu por ter assistido e até a próxima.